Olá pessoal, começando este vídeo aqui no Jardim Roseiras, saindo aqui da Jobboy do LAP, sentido contrário do vídeo anterior. A gente vai voltar próximo de hoje a sair. Essa aqui é a rua Álvaro Pinheiro de Mela. A rua mais tranquila. A rua Álvaro Pinheiro de Mela. Essa rua também tem o canteiro central, só precisaria de um cuidadozinho, é como sempre. A rua Álvaro Pinheiro de Mela. A rua Álvaro Pinheiro de Mela. A rua Álvaro Pinheiro de Mela. As pessoas se atrasaram nas calçadas, conversando, tranquilo. Bem, a plaga lhe diz proibido jogar em Túlio sujeito a multa, dá uma olhada como é que tá isso aqui. É, não é uma aparência tão bonita quanto os outros bairros que têm sido feitos. Você vê, ó, você te olha e vê que muita coisa estranha. A subida. E aí Tchau, tchau. 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 Aí você vê as pessoas que moram mesmo aqui, você vê tranquilo. Tchau. Todo mundo fica na rua, conversa, as crianças passaram ali, não houve nenhum problema, tranquilo. Tchau. 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 E aqui eu retornei Na Avenida Brasília, né? A gente vai andar um pouco aqui E eu já vou terminando este vídeo E eu vou começar outro lá em cima É isso aqui A gente fez o sentido contrário Que eu estou fazendo agora Do outro lado de lá Esse muro aqui azul A Escola Técnica Bento Quirino É uma escola que forma profissionais A indústria e o comércio, né? Trabalhadores Então é isso aí, pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Se gostarem, deixem o like Comentem, compartilhem com amigos Dê uma força pra gente aí Um abraço E até o próximo E aí E aí